Um suspeito de assalto precisou se esconder embaixo do ônibus pra evitar a fúria dos passageiros, ó. Ai, queria matar ele de peia, de pau, lá em Samambaia. Ô, Tatuzinho, como é que é esse assaltante? Chegou a apanhar? Apanhou muito? Conta tudo, é com você. Fred, apanhou bastante, viu? Esse caso, ele aconteceu ontem, né, quarta-feira, era por volta de nove horas da noite, quando esse suspeito, inclusive com a vasta ficha criminal, com diversas passagens pela polícia, ele acabou entrando no transporte coletivo, né, ali por volta das nove horas, e de imediato já levantou a suspeita dos passageiros que estavam no interior desse ônibus. Ali ele anuncia o assalto, ali começa a praticar esse roubo, mas só que os usuários do transporte público não ficaram satisfeitos. Pegaram esse suspeito de 26 anos, começaram a lixar ele, bateram bastante nele, inclusive as pessoas, uns pediam pra parar, outros pediam pra continuar, ali na hora, duas crianças que haviam sido roubadas por ele chegam até o local, até num certo ponto, Fred, que a polícia militar é acionada, ali na QS 421 em Samambaia. Os policiais, assim que chegam no local, não encontram mais os suspeitos que acabaram linchando esse suspeito de praticar esse roubo, esse assalto, nesse transporte público aqui da capital. Chama atenção aí o vídeo que está nas redes sociais e que veio parar aqui no WhatsApp do Balanço Geral e a gente mostrando pro público de casa. Ali os policiais, assim que chegam, não encontram nenhum dos suspeitos que teriam linchado esse rapaz. Ali de imediato, ele é preso em flagrante, os policiais acabam encontrando alguns materiais com ele, Fred. E detalhe, ele é encaminhado para a 26ª DP, que fica em Samambaia Norte. Agora, Fred, a gente esteve apurando, olha só, só pra ter uma base, após ele ter sido detido pela prática desse ato, ele foi encaminhado para a carceragem da polícia e agora está à disposição do Poder Judiciário. Agora, com relação, Fred, ao caminhão de passagens que ele tem, só pra gente dizer aqui o público de casa, ó, ele tem passagens desde 2014 por poste ilegal, disparo em via pública, Maria da Penha, ameaça, roubo, evasão de local de acidente, há mais uma ameaça, desacato, descumprimento de ordem judicial e outras passagens, Fred. Então, portanto, aí ele foi abordado pelos populares, moradores da região, começaram a lixar ele, alguns chamaram a polícia, a polícia conseguiu prender ele flagrante e ele levado para a delegacia pela prática desse ato. Fred. Ih, o cacete que comeu, rapaz. E esse cara estava se descontente de tudo quanto é jeito, bicho. Vamos fazer o seguinte. Ô, Clóvis, coloca desde o começo, vai, solta o áudio. Cadê, cadê, pera aí, Tioberto? A cabeça dele é ele. Se rede, parceiro, mata o cara não. Olha o cara aí, velho. Bata o cara não, rapaziada. Se rede, parceiro, mata o cara não. Olha o cara aí, velho. Olha a hora que a polícia está chegando ali, ó. Olha a hora que a polícia está chegando aí. Parece aquela das antigas, quando nós era menino, começava a correr atrás dos gambáveis, sabe? Do saruê da vida, os bichos se escondendo de tudo quanto é jeito, para a gente não pegar o saruê. Foi o que esse bandido fez. Bandido de já tinha, já tem, inclusive, passagem por roubo, ameaça, disparo de arma de fogo, pote legal de arma também. O que um porqueira desse está fazendo no meio da rua, né? A população pegou, quebrou ele no pau. Mas quebrou ele no pau. Sorte dele que a polícia chegou. Tudo que ele queria era ver a polícia nesse exato momento, viu? E eu tenho que lembrar, né? É bandido, mas justiçamento é crime. Não faça justiça com as próprias mãos. Tantuzinho, muito obrigado pelas informações, meu irmão. Tamo junto e misturado.